Compre coroas pro Realme num site extremamente confiável, primeiro link na descrição e use o cupom Guga para 3% de desconto. Bora pro vídeo. Antes que me perguntem, não, isso não é piada, isso não é zoeira, é verdade sim, o crossplay pro PS4 já tá chegando no Realme Royale. Sim galera, finalmente tá chegando, tô muito feliz com isso porque tem muitos inscritos aqui no canal que sempre quiseram jogar comigo, jogar com a gente, né, nas lives, e aí infelizmente não consegue pelo fato de não ter ainda, então oficialmente postado pelo próprio Realme vai ter crossplay, beleza? Por isso que eu tô aqui no Twitter oficial deles e vou mostrar pra vocês aqui, ó, o tweet que eles fizeram foi Crossplay com o PS4 está vindo com AOB22, ou seja, a próxima atualização que vai vir lá no começo de outubro, tá bom? Que vai ser AOB22, veja as nossas perguntas frequentes e saiba mais. Aí tem um link aqui pro site deles, tá? Eu vou... como é que daqui a pouco eu já vou ler isso aqui, mas mano, primeiro vocês tem que ver esse vídeo aqui, ficou muito ridículo, velho. Eu entendo, boa intenção, mas ficou... Ficou muito ridículo, vou deixar rolando aí, se liga. Primeiro você vê ali, dois bonecos de não sei o que, andando de mão dada, um preto gigante e um verde, simbolizando o quê? O crossplay, apesar que acho que esse preto tá querendo simbolizar um azul, mas eu não sei. Muito estranho, eu acho que é o Jay Nash, treinado pelo Rabinho de Cavalo, se eu não me engano. Aí chega o vermelho, que eu acho que é simbolizando o Nintendo Switch, tá ligado? Eu acho que o do meio é o PC, que é o preto, PC, não sei porquê, né? Mas enfim, e o verde é o Xbox. Mas mano, olha a roupa que colocaram pros caras, mano. Parece um vídeo da Deep Web. Deixa eu aumentar o volume pra ver. Aí ó, eu vou até tirar o bagulho aqui, senão vai dar direitos autorais. E aí veio agora o azul representando o PS4, mano. Na moral, família sem maldade, véi. Mano, de verdade, não tem como. Aí a... Nossa, eu achei que não dava pra ficar mais tempo, mas ficou um pouquinho mais, véio. Aí tá o Realme Royale, o Smite e o Palinds. Ah, eu acho que agora os três jogos vão ter crossplay. Eu acho que o Smite e o Palinds ainda não tem, né? Antigamente eu achava que já tinha, mas depois eu acho que a galera falou que não tem. Mas aí são eles basicamente chamando, vem, vem todo mundo. Nossa, vai rolar um surubão aí, mancado. Tem que ser family friendly aqui. Mas tá eles aqui, o saco da galera, tudo marcando. Mano, de verdade, eu particularmente achei bem escroto esse vídeo. Mas de qualquer forma, muito feliz por ele ter acontecido. Porque significa que, ó, full crossplay coming to all platforms. Ou seja, o crossplay está vindo pra geral. É basicamente isso na tradução livre. PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Steam e Discord, que representam basicamente o PC. Tá bom? Então, mano, eu tô muito feliz mesmo, velho. De verdade, cara. Vocês não têm noção, mano. E, de qualquer forma, já vai ter aqui também o site deles, tá? Ó, expandindo a reprodução cruzada para o PlayStation 4. No caso, o crossplay, tá? É, pelo aqui de Leap, de Jane Nash, há 15 horas atrás. Os portões do reino se abriram. A partir da atualização do B22, damos boas-vindas ao PlayStation 4 na comunidade de crossplay do Realme Royale. Independentemente de qual plataforma você preferir, agora você poderá se divertir com seus amigos, velho. Eu tô muito feliz por isso, velho. Vocês não têm noção, mas é muito mesmo. Ah, eu tô um pouco, tô muito feliz, velho. Paralelamente a este ano, nós estamos empolgados em compartilhar que o B22 permitirá que o jogador selecione a fila de combate com base no dispositivo de entrada. Isso permitirá que os jogadores que usam o controlador selecionem apenas filas com jogadores do controlador. As partes que contêm pelo menos um usuário de teclado e mouse inflaram-se em todas as correspondências do dispositivo. Ou seja, se você estiver jogando de teclado e mouse, você vai poder escolher jogar só com quem tá de teclado e mouse. Se você estiver só de controle, você vai poder escolher jogar só com quem tá com controle, porém, não vai ser igual antigamente. Você pode falar, igual antigamente não, igual é atualmente, né? Você pode falar, ah, Guga, mas isso já tem. Só que não, isso daqui, hoje em dia, o que que é? No Xbox, por exemplo, você só liga ou desliga o matchmaking. Então, ou você joga só com quem é de Xbox, ou você joga só com quem é de PC. Agora, dessa nova forma, você vai... Só com quem é de PC não, com quem é de PC e com quem é de Xbox. Mas agora, dessa nova forma, você vai poder escolher jogar só com gente que tá usando controle. Ou seja, você pode acabar jogando, você pode não, você vai jogar somente com pessoas do Nintendo Switch, do PS4, do seu próprio Xbox, né? Caso você esteja nessa plataforma. E também do PC, mas só se a pessoa estiver usando controle. Então, mano, vai ter muito mais player nas partidas, velho. Tô muito feliz e espero que com isso eles consigam remover os bots pra poder tornar o jogo competitivo de uma vez por todas. Mas aqui eles continuam. No momento, não oferecemos suporte à progressão cruzada. Progresso de conquista e troféu compartilhado. E comércio cruzado. Que é comprando as paradas nas plataformas e aí vindo pra outras. Só que no caso, isso daqui só do PS4, pelo que eu entendi, né? Então, tipo assim, se caso você tenha as coisas no Nintendo Switch, quando você for jogar no PS4, você não vai ter. Se você tem no PC, quando você for jogar no PS4, você não vai ter. No Xbox também é a mesma coisa. Isso, infelizmente, obviamente, mas como eles disseram aqui, ó. No momento, então provavelmente no futuro eles vão trazer isso daqui sim, tá bom? Estamos trabalhando com nossos parceiros da Sony. Nossos parceiros da Sony. Aí, pra falar em parceiro, assiste esse vídeo até o final, porque eu tenho uma coisa muito importante pra poder falar pra você, tá? Da Sony. E atualizaremos a comunidade quando tivermos informações sobre esses assuntos. Ou seja, provavelmente no ano que vem vai vir essa paradinha de bagulho cruzado, tá? Ou no ano que vem, ou então, sei lá, em novembro, dezembro, por aí, tá? A atualização B22 está programada pra chegar no início de outubro, portanto, fique de olho nas contas oficiais, blá, 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 blá. Perguntas frequentes. Vamos ver aqui. Como convido jogadores para a minha festa, pra minha party, né? No caso, se não, estou no PlayStation 4. Aí vai pro menu social e tal, convidar pra partida. E se precisa convidar um amigo pelo nome e tal, tal, tal. Isso daqui, creio que muitos de vocês sabem. Como alternativa, você pode ir pra guiar amigos e adicionar a pessoa pelo nome pra ser amigo da Rai Ress. Show de bola. Com quem eu vou fazer fila quando jogar com os amigos? Ao jogar numa party cheia de jogadores, num grupo, no caso, usando controles, por exemplo, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, você fará fila com outros jogadores usando apenas controles. Isso exigirá que você selecione o mesmo tipo de entrada na opção Gameplay e preferência de correspondência baseada em entrada. Se algum membro do seu grupo estiver com mouse e teclado, então isso daqui é muito importante. Eu não sei se já vai vir suporte pra mouse e teclado nos consoles, tá? Aqui, pelo menos por enquanto, eles não deixam claro isso. Todo o grupo é enfileirado num lobby de crossplay completo, contendo jogadores de PC e outros participantes de qualquer tipo de entrada. Então eu acho que provavelmente já vai vir suporte pra mouse e teclado. Mas eles não anunciaram ainda, então vamos ver aqui na parte das perguntas. Aqui de novo. O meu progresso em conquistas e troféus será transferido entre plataformas? Após o lançamento inicial, não. Estamos trabalhando com nossos parceiros da Sony e atualizaremos da mesma forma que isso foi no começo. Então, pelo menos por enquanto, o seu progresso entre as plataformas não vai ser carregado, tá bom? Mas de qualquer forma, eu acho que no caso daqui não vai afetar muita gente, pelo menos no começo. Por quê? A galera geralmente só quer jogar com os amigos que já estão no PS4. Então, a pessoa não comprou um PS4 pra poder jogar real e ter as mesmas coisas que já tinha, tá ligado? Tem algumas pessoas que sim, mas creio eu que não é alguma coisa urgente. Mas eu acho bacana eles trabalharem nisso já. E as compras de outras plataformas, por enquanto, ainda não serão utilizáveis no PS4. Da mesma forma, é basicamente a mesma pergunta, tá ligado? Mesma pergunta e mesma resposta. E, com relação a parceiros, eu já vou falar pra vocês daqui a pouquinho. Deixa eu só mudar a minha tela aqui que eu já falo. Então, galera, falando a respeito dessas paradas de parceiros, sim, eu já recebi os meus códigos de parceiros. Já entre aspas, né? Porque demorou bastante tempo. Três meses, se eu não me engano, quase. Pouco mais de dois meses, vai. Porque lançou no final de junho a outra atualização. Então, eu... Demorou bastante, tá? Eu tive que mandar e-mail e tal. Cobrar eles. Falar que, realmente, pô... A galera tá querendo e tal. Eu querendo ou não. Acabei meio que prometendo, tá ligado? Essa parada. E, realmente, velho... Me desculpa, mas só que... Se fez um combinado... Eu tenho minha parte no combinado, que é pra produzir conteúdo de Helmy. Eu faço isso diariamente. E eles têm a parte deles, que é me enviar os códigos. Então, eu falei isso daí, tal, tal, tal. Falei algumas coisas. E eles me mandaram os códigos. Então, todos os dias, durante as lives, pelo menos até acabar os códigos, tá? Eu vou estar realizando, pelo menos, um sorteio pra quem estiver assistindo, beleza? Então, de qualquer forma, já clica... Não vai ter link na descrição, porque senão o YouTube vai quebrar muito... Cortar muito o alcance desse vídeo. Porém, é só você digitar twitch.tv barra Gugahel, que você me encontra lá, tá bom? Ou então, é só você digitar Gugahel. Digita Gugahel lá na Twitch, que você já vai poder começar a me seguir. Tenho certeza que você vai se divertir muito nas lives. As lives são sensacionais, de verdade. Todo mundo tá gostando. A gente tá batendo números absurdos lá, de verdade. Tô muito feliz com isso. Inclusive, gostaria muito de agradecer a todos vocês que me assistem lá diariamente. E é isso, mano. Só progresso. Continuar trabalhando, batalhando todos os dias, porque realmente agora as coisas estão acontecendo. E, enfim, só tenho a agradecer. Tô muito feliz com o Crossplay chegando no PS4. E vai ser muito bacana, velho. Vai ser muito bacana pra gente poder jogar todo mundo. E é isso, tá bom, galera? De qualquer forma, tamo junto. Muito obrigado mesmo por terem assistido o vídeo até aqui. E é nóis. Um abraço a todos. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí